Se você ainda não conhece Santa Filomena, eu te garanto que se você conhecer, você vai se apaixonar e vai se tornar devoto por essa santinha tão especial, a princesinha do céu. E se você já é devoto, convido você a procurar os outros vídeos de Santa Filomena aqui no canal. São muitos e muitos vídeos relacionados a Santa Filomena. E também conheça os sacramentais poderosos de Santa Filomena, o óleo e o cordão de Santa Filomena, que tantos bens físicos e espirituais trazem às pessoas. Vale a pena. Santa Filomena é uma santinha cativante, muito poderosa. Muitos santos foram devotos dela. Muitos papas receberam graças de Santa Filomena. Vale a pena conhecer. Ela é uma santinha única, que com certeza marcará o seu coração. Peço para que se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos à sua história. História de Santa Filomena Santa Filomena nasceu durante a época do Império Romano. Era filha do rei de um pequeno estado da Grécia, e sua mãe também tinha um sangue real. Porém, esse casal real não conseguia ter filhos. Durante anos, sofreram com as tentativas frustradas por um filho. Um homem da corte, chamado Publio, que vivia com o casal, falou-lhes da fé cristã, e afirmou que se abraçassem a religião católica, conseguiriam a tão esperada graça de um filho. O casal então se converteu, recebeu o batismo, e no dia 10 de janeiro, nasceu Lumena, com o significado de luz, porque nasceu sob a luz da fé. Durante o batismo, Lumena recebeu o nome de Filomena, pois seria amiga da luz, que tanto ajudara seus pais. Os seus pais tinham um carinho muito grande pela sua filha, e estavam sempre juntos. Inclusive, os três partiram juntos em uma viagem para Roma, quando Santa Filomena tinha apenas 13 anos. Essa viagem aconteceu por causa de uma declaração de guerra, que injustamente foi feita pelo soberbo e poderoso Imperador Romano Diocleciano. Diocleciano foi Imperador do ano 284 a 305, foi um dos maiores perseguidores do cristianismo, matou mais de 3 mil cristãos, destruiu várias igrejas, e queimava tudo que fosse ligado à religião. A família então partiu para Roma, com o objetivo de tentar acalmar a situação com o Imperador, e garantir a paz ao seu reino. Durante o encontro com o Imperador, enquanto o seu pai tentava de todo modo apresentar os argumentos e soluções possíveis para a pacificação do conflito, o Imperador disse que não deveria se preocupar, pois havia se encantado por Filomena, e caso se casasse com ela, não só não o atacaria, mas também colocaria uma parte de seu exército ao dispor do Estado da Grécia. Os pais concordaram com a ideia, pois a filha se tornaria Imperatriz de Roma, porém, Santa Filomena recusou prontamente a proposta, pois aos 12 anos havia feito voto de castidade, com o objetivo de viver completamente para Cristo. Além disso, não aceitava o Imperador, que idolatrava falsos deuses e se considerava um. Quando o Imperador descobriu a resposta, chamou a pequena Santa Filomena para uma conversa, com o objetivo de convencê-la. Primeiro, o Imperador Diocleciano apresentou todos os benefícios que conseguiria, caso aceitasse o casamento. Porém, Santa Filomena rejeitou todas por amor a Jesus Cristo. Depois, o Imperador começou uma série de ameaças, que também não abalaram a sua santa decisão. Como punição, Santa Filomena foi levada para um cárcere, nos subterrâneos do Palácio Imperial. Lá, amarraram seus pés e as mãos com diversas cadeias. Durante 40 dias, ficou aprisionada. Só comia pão e água. E recebia longas torturas. Nesse período, pedia constantemente forças à Nossa Senhora, que a socorrida não lhe toda a força necessária. Neste longo martírio, teve uma visão de Nossa Senhora que lhe disse Coragem, querida filha. Querida, acima de todos, porque tens o meu nome e o nome de meu filho. Tu chamastes Lumena ou Luz. Meu filho, teu esposo, chama-se Luz. Estrela, Sol, e eu também, não me chamo igualmente a Aurora? Estrela, Lua, Sol, eu serei o teu amparo. Agora é o período transitório da fraqueza e da humilhação humana. Porém, quando chegar a hora do julgamento, então receberás a graça da divina força. Além do teu anjo da guarda, terás a teu lado o arcanjo Gabriel, cujo nome significa a força do Senhor. Quando eu estava na terra, era ele o meu protetor. Eu agora o mandarei àquela que é a minha mais querida filha. O imperador Diocleciano viu que essas torturas não eram suficientes. Resolveu partir para atos ainda mais terríveis. Santa Filomena, então, foi presa em uma coluna e lá foi cruelmente açoitada, ficando coberta de chagas e sangue. Foi levada à prisão, aonde deveria morrer. Porém, durante a noite, apareceram-lhe dois anjos, que derramaram um bálsamo celeste, que a fez ficar toda curada. No dia seguinte, o imperador ficou assombrado ao ver a pequena Santa Filomena, de treze anos, ainda mais forte, bela e recuperada. Então, deu ordens aos soldados para uma nova tortura. O pescoço de Santa Filomena foi preso em uma âncora de ferro e iria ser lançado ao famoso rio Tibre. Mas Jesus, para mostrar o seu poder e confundir os que acreditavam em falsos deuses, mais uma vez mandou o seu auxílio. E os seus dois anjos cortaram a corda que amarrava o pescoço de Santa Filomena. A âncora caiu no fundo do rio, onde ficou encravada no lodo. Levaram Santa Filomena para a margem, sem que uma única gota de água tivesse tocada em suas roupas. Este milagre converteu um grande número dos que aquilo presenciaram. O imperador Diocleciano ficou ainda mais furioso e ordenou que Santa Filomena fosse morta a flechadas, que as flechas fossem aquecidas numa fornalha até ficarem rubras. De fato, esse procedimento ocorreu. Porém, quando essas setas foram disparadas, retornavam aos arqueiros. Seis do que dispararam as flechas foram mortos pelas suas próprias setas. Esse último milagre provocou ainda mais conversões. Esse ano, piores consequências à sua fama. Então, o imperador Diocleciano ordenou que Santa Filomena fosse decapitada. E, enfim, no dia 10 de agosto, às 15 horas de uma sexta-feira, Santa Filomena deixou a vida decapitada e entrou para o céu como virgem e mártir. A partir daí, suas relíquias foram conservadas ao longo da história e operaram milhares de graças e milagres, os mais variados possíveis, graças à intercessão poderosíssima de Santa Filomena, a princesinha do céu. E, enfim, no dia 10 de agosto, às 15 horas de uma sexta-feira.